Por acima de tudo o amor Bom, nesse segundo bloco, nós vamos ouvir a resposta da pergunta que é muito pertinente por se falar em pesquisa e nada mais importante que ter um cientista como o Dr. Rui para nos explicar a pergunta, Dr. Rui. Então, Dr. Padre Túlio, exatamente isso que você perguntou. O câncer, hoje, a gente sabe que tem um componente genético que a gente recebe dos nossos pais, não é? Nos genes e um componente ambiental. O câncer hereditário, que é o câncer genético corresponde só a 10% de todos os cânceres que aparecem. 90% depende da nossa exposição quer os nossos hábitos alimentares, tabagismos quer a exposição a agentes nocivos e uma dessas exposições ocorre no ambiente de trabalho. Então, o projeto visa compreender quais são esses agentes carcinogênios que podem ser prejudiciais e hoje, a grande dificuldade que nós temos hoje em tentar fazer um nexo de causalidade entre um indivíduo que teve exposto a um determinado agente enquanto trabalhava com o risco de desenvolver câncer é que nós não temos a marca, ou seja, aquele câncer derivou daquela exposição ou derivou, de facto, do doente, por exemplo, fumar. Nós não temos hoje informações, não temos hoje instrumentos para saber exatamente qual foi a causa do câncer de determinado indivíduo. Doutor Rui, isso interessa muito ao Ministério pelo fato da contaminação em Paulínia é a grande pergunta do Ministério porque isso interessa a nós, pelas nossas pesquisas e na pesquisa que nós vamos fazer para, imagino, toda aquela grande macro região de Campinas principalmente Paulínia como é que na cabeça deles deve ser a pergunta será que ainda está contaminado o ambiente? Será que existe uma contaminação? Nós, nessa pesquisa, vamos poder dar essa resposta? Nós, o projeto tem várias etapas a primeira etapa é fazer, então, um rastreamento vamos fazer 350 mil exames vamos rastrear desde câncer de mama col do útero, pulmão e esse rastreamento vai estar atrelado a um grande questionário epidemiológico sobre os hábitos da vida o local de trabalho dessas pessoas e vamos fazer também um biobanco onde a gente vai colher sangue dessas pessoas e vamos tentar encontrar nos indivíduos que a gente fez o exame se houver alguma lesão ele vai ser tratado e vamos cruzar essa lesão com uma análise genética profunda que vai ser feita cá ou seja, nós vamos tentar identificar uma impressão genética de cada tumor de cada lesão encontrada e essa impressão genética nós vamos depois cruzar com um questionário e se tentar encontrar uma associação entre o indivíduo que teve então esta alteração genética com este tumor teve exposto quase todos a um determinado indústria a um determinado agente carcinogênio e tentar fazer aqui uma associação então nós vamos ajudar essas pessoas já a tentar compreender se o seu câncer teve algum efeito ambiental os 350 mil exames vão ser feitos em quanto tempo? e é na região de Campinas da Grande Campinas? o projeto tem uma duração de 5 anos então estes 350 mil exames num período de 5 anos vai ser concentrado na região de Campinas mas as carretas também vão correr o interior do Estado de São Paulo e tal como o senhor Henrique falou nós também vamos ter mais um instrumento se o Ministério Público tiver alguma localidade que haja uma suspeita de estar exposta nós podemos também direcionar as unidades móveis que é grande mais-valia a gente pode facilmente direcionar para ajudar a responder algumas questões que o Ministério Público tem presente vai ser uma ferramenta fundamental para o Ministério Público porque hoje o Ministério da Previdência o Ministério da Saúde o Ministério do Trabalho eles já publicaram uma lista de quais são os agentes cancerígenas principalmente aqueles que estão no trabalho agora aliado à pesquisa que nós vamos colher junto com o Hospital do Câncer de Barretos nós vamos poder direcionar a nossa atuação nós vamos poder atuar na fonte e com embasamento técnico através das pesquisas através da lista que já é copiada do IARC de quais são os produtos cancerígenas e exigir um ambiente saudável para esses trabalhadores para as pessoas entenderem se houver uma suspeita numa fábrica que trabalha com amianto, por exemplo que está tendo um número de pessoas intoxicadas se for depender de que a cidade ou que a região absolva para fazer esses exames as pessoas vão entrar na fila de demorar um ano para poder ter feito uma ressonância ter feito uma tomografia e o que o Ministério Público vai ter agora? Ele vai ter uma arma na mão ele vai ter todo lugar que existia um produto que eles têm certeza ou têm quase certeza que há um tipo de intoxicamento o Ministério Público vai ter uma ferramenta que nunca teve na mão porque não existe essa ferramenta no Brasil eu acho que esse vai ser a grande motivação dessa parceria que a responsabilidade e o sentido do Ministério Público é cuidar do trabalhador e não deixar que ele seja exposto aos interesses econômicos que passam às vezes por cima do ser humano não é isso mais ou menos? vou dar um exemplo em Osasco, por exemplo tem uma grande fábrica de amianto desativada então nós não sabemos como está a saúde desses trabalhadores então para a gente nos interessa levar uma carreta até Osasco, por exemplo e monitorar a saúde desses trabalhadores pegar todos aqueles trabalhadores e fazer um check-up em todos exatamente por exemplo, o amianto tem uma latência de 30 anos então a pessoa pode ter sido exposta nos anos 80, nos anos 70 ainda não diagnosticou ainda não tendo um problema mas não quer dizer que ele não vai ter e a inovação deste projeto é que até há bem pouco tempo não havia medidas eficazes para rastrear o câncer do pulmão e agora existe a tomografia de baixa dose que está preconizada que todo mundo aceita como um método que vai revolucionar o screening de casos iniciais o que nós vamos fazer do único no mundo é colocar esse tomógrafo numa unidade móvel então nós vamos conseguir esses locais ver aqueles indivíduos que têm lesões e se nós encontrarmos precocemente a gente sabe que a taxa de cura está nos 80, 90% e o amianto tem um grande fator de risco nós sempre falamos isso no programa e eu sempre disse que como gestor o que me entusiasma de tudo que eu vi principalmente quando eu vi um centro nos Estados Unidos que chama NCI o fato é que eu nunca imaginei que tivesse tanto valor a prevenção como o que nós estamos vivendo aqui no hospital que a gente vê uma carreta tanto na Bahia quanto em São Paulo trazendo a diminuição do câncer avançado e a chance de cura no câncer de mama quando ele abaixa inicial na fase 1 que é abaixo o milímetro é quase 95% a chance de cura e isso é muito humano é isso que é honesto eu não sei até hoje porque os governos não investiram nisso não sei porque os médicos não estão tanto valor nisso eu tenho duas coisas que eu acho que eu posso falar que eu sei porque se fizesse direito acho que precisava de menos médico e não vendia remédio quebra a indústria farma porque é a única verdade porque isso é a única certeza que eu tenho como gestor eu andei para o Brasil para o mundo inteiro e sou apaixonado por essa tese de prevenção eu acho que a prevenção eu acho que nós todos que temos uma visão de cuidado próximo que há uma semelhança muito grande principalmente eu estar no programa com os dois padres que tem uma missão de cuidar das pessoas mais humildes das pessoas mais desprotegidas que não tem dinheiro para comer e aí não quanto mais ter dinheiro para comprar remédio vim com no fim eu acho que é isso que eu queria que a coincidência que a igreja tem com a responsabilidade evangélica dela de proteger essas pessoas que são desprotegidas que é as bases do Ministério Público em defender a exploração do trabalhador a exploração do menor eu vejo essas coincidências para a igreja isso tem um sentido muito forte essa ação do hospital não vem muito com o processo de evangelização também? Sim até eu lembrava das palavras que o senhor disse hoje na parte da manhã também dizendo que algumas vidas que foram sacrificadas mas que essas vidas não iam ser em vão não é verdade doutor? Então todas essas vidas agora vão salvar novas vidas e eu acho que essa é a grandeza de tudo isso desse tripé que o doutor Paulo Prata ele trabalhava em cima disso pesquisa prevenção e tratamento mas a menina dos olhos do meu pai era prevenção era prevenção a menina dos olhos dele era prevenção e aí a gente acha assim que bom que eu falo que é aí que a gente consegue enxergar os designos de Deus uma verba que não era esperada um projeto que às vezes estava até engavetado para um momento propício e agora a gente tem esse momento propício aconteceu Deus tocou seu coração e fez parte agora da história dessa obra eu penso que este projeto também esta parceria é única no montante o Brasil tem investe em pesquisa as agências nacionais de fomento quer federal quer estadual FAPESP CNPQ eles investem só que os montantes são muito inferiores estamos a falar em média 100 mil reais isso não dá para comprar um equipamento que custa alguns 400 500 mil dólares mas a desculpa aqui com você de Portugal deixa eu explicar desculpa aqui é porque o tratamento a tabela SUS não paga nem 50% quanto custa então eles falam para aí não tem dinheiro para tratar como é que você quer por isso que te dão 100 mil reais por isso foi uma benção doutor Ronaldo essa parceria porque nós vamos poder fazer um processo de gente grande nós vamos fazer um processo que vai orgulhar muito o recurso que vocês lutaram tanto por ele e vamos dar uma resposta de apoio para a população e o que eu quero dizer que eu estava falando é que eu acho que a missão do hospital como ela é cristã cai muito dentro da filosofia da responsabilidade cristã que nós temos de que pudesse todo o dinheiro ser utilizado em proteger as pessoas que tem menos condições de ser protegida por isso é um diferencial é um marco histórico jamais no país jamais eu vou pedir para que no terceiro bloco o doutor Ronaldo nos responda qual foi a maior verba até hoje que ele saiba que o país teve de uma empresa que contaminou um rio contaminou o meio ambiente contaminou as pessoas que às vezes até matou uma pessoa pagou veja surpreso que vocês vão ter no terceiro bloco a resposta que eu sei que ele vai dar que o tanto que era irrisório os valores que as empresas e as pessoas que faziam mal pagavam de multa nesse país no terceiro bloco vocês vão ter a resposta por acima de tudo o amor